Olá, a transposição do Rio São Francisco foi idealizada por Dom Pedro II e concluída pelo presidente Jair Bolsonaro. Aqui, aqui antes não tinha água não. Hoje tem água de São Francisco, graças ao nosso presidente Bolsonaro, que depois de tanto tempo desse negócio parado, os canais se destruindo, o presidente conseguiu destravar a obra e hoje tem água aí. Eu estou entre São José de Piranhas e Cajazeiras, onde era só mato, rocha, tem água. Não tem como não agradecer a esse presidente. E na verdade, nosso povo não quer esmola de político mais não. Nosso povo não quer empreguinho de prefeitura. Nosso povo está querendo é que alguém pegue essa água aí, trata de apoiar, de irrigação e a gente transformar esse sertãozão do meu Deus, sofrido, do povo de mão calejada, numa petrolina do futuro. E eu tenho certeza que a gente tem como fazer isso em pouco tempo, com assistência técnica, com recurso, com crédito. Para isso aqui a gente transformar num verdadeiro formato de desenvolvimento. Fruta, verdura, exportar para todo canto, trazer a cultura do camarão, estampo de tilápia e a gente fazer isso aqui, germinar dinheiro. Isso aqui agora pode germinar dinheiro, isso aí, e a gente tirar esse sertão do subdesenvolvimento, do subdesenvolvimento. Deu tudo errado o que eles tentaram até hoje, tudo, tudo, não deu nada certo, nada mais. Agora tem como dar certo, porque isso aqui representa riqueza. O homem agora tem água, uma zoadinha da água aí, olha o barulhozinho que ela está fazendo. Isso aqui é barulho de riqueza, era tudo que a gente queria. E agora a gente precisa transformar isso aqui em desenvolvimento. E eu tenho certeza, com muita fé em Deus, isso aqui vai ser outra história. Vamos construir uma outra história, um novo capítulo na vida desse sertão. Olha a água do velho Chico aí, olha. Foi Bolsonaro que trouxe para cá, não tem como negar não. E é assim que a gente vai desenvolver isso aqui. O povo tem dinheiro, o povo tem trabalho, o povo tem independência, se libertar. Vamos, Fred. Foi emitida a licença prévia para reconstrução e pavimentação do chamado trecho do meio da BR-319 em Amazonas. Mais uma importante etapa do processo de licenciamento ambiental que vai garantir a trafegabilidade da rodovia. Depois de 15 anos de espera, nós temos a licença ambiental da BR-319. 15 anos que eu estou aqui no Ministério, fui o primeiro técnico a entrar no avião e levar o EIA-RIMA no estúdio do Pacto Ambiental em 2008, lá para a superintendência do meio da BR-319, lá para a superintendência do meio da BR-319. O presidente, para nós todos. Por quê? Nós vamos conectar Manaus a toda a malha federal, através da rodovia da BR-319. Isso quer dizer que nós vamos reduzir as distâncias entre os brasileiros. Isso vai cada vez mais nos fazer um, um povo unido, com propósito. Jornalistas profissionais que pretendem se habilitar ao prêmio ABAPA de jornalismo devem estar atentos aos prazos de publicação e de inscrição das matérias que terminam no dia 9 de setembro. Mas as matérias a concorrer à premiação precisam ter sido publicadas na janela que vai do dia 25 de maio ao dia 5 de setembro de 2022. O prêmio ABAPA de jornalismo entra esse ano na quarta edição e foi criada para estimular a divulgação da cotonicultura baiana e reconhecer o trabalho de quem atua no dia a dia das redações na cobertura dos fatos relativos às commodities e ao agro em geral. Em 2022, o prêmio para a categoria profissional será de R$ 15 mil livre de impostos. O SC News faz agora um breve intervalo e voltamos já já. Procampo, desde 2000 ajudando o produtor rural a implementar tecnologias e aumentar a produtividade e rentabilidade na pecuária e agricultura. Organização que gera resultados. Credenciada para projetos de financiamento junto ao Banco do Brasil, Cicobi e Caixa Econômica Federal. Profissionais dedicados às mais modernas práticas agropecuárias. Venha conhecer mais do nosso trabalho. Procampo, fazendo pelo produtor, fazendo pelo campo. Centro Agro, uma empresa especializada na comercialização e transportes de grãos, calcário e gesso agrícola. Para Jatai e região, a sua logística terá mais segurança e rapidez. Conte com a experiência de nossa equipe, que é referência em comercialização e transportes agrícolas. Nossa missão é ter a confiança e reconhecimento de nossos clientes, buscando total satisfação. Centro Agro, não basta atender bem, tem que atender sempre. A Soluflex está de casa nova. Em uma ampla e bem montada loja na Avenida Saide Abidala, número 121. Você não precisa mais se dirigir aos grandes centros para atender as suas necessidades de equipamentos para agricultura, jardinagem, mecânica e construção. Além de produtos químicos, ferramentas manuais e elétricas e toda a linha de IPIs. Trabalhamos com grandes máquinas como geradores, compressores, empilhadeiras, guinchos hidráulicos e outros. Nossa assistência técnica conta com os mais experientes profissionais para te atender. Quem participar do 27º Rodeio Crioulo Interestadual e a 22ª Expo Agra em Jatai também vai estar fazendo uma boa ação, pois toda verba será revertida para instituições de caridade. Uma tradição nos eventos realizados pelo CTG de Jatai, na festa da campeira não seria diferente. Nesta edição, toda a renda vai ser destinada ao Rotary Clube de Jatai, Associação Favos e para o Hospital Padre Tiago da Providência de Deus, que hoje é referência em tratamento de câncer na região. O Hospital Padre Tiago atende em torno de 700 mil pessoas, uma região que abrange essa quantidade de pessoas. São 28 municípios com uma parceria com o Estado de Goiás. Nós proporcionamos por meio do SUS atendimento às pessoas que precisam. No que se refere ao atendimento primário, nas consultas ali em nosso setor ambulatorial, também cirurgias eletivas e oncológicas, mas o nosso forte mesmo hoje, que tem feito um trabalho belíssimo, é a nossa quimioterapia. A Associação Favos atua na prestação de assistência a pacientes de Jatai e região que necessitam de tratamento contra o câncer na cidade de Barretos. Na festa da campeira, os voluntários comandam a cozinha com cardápio variado. Salgadinho, pastel feito na hora e também o almoço. Todos os dias são cardápios variados com carne na chapa, três tipos de carne. No estande do Hospital Padre Tiago, os enfermeiros estão prontos para prestar socorro médico e onde também vai ser realizado o sorteio de um carro no domingo ao meio-dia. Esse carro Aero Iris, que foi doado pelo Ricardo Calef, que é um grande empresário do agronegócio, e ele será sorteado aqui no almoço, domingo, ao meio-dia. Dia 31, ao meio-dia, nós estaremos com o carro que será sorteado. Esse carro também faz parte de uma campanha chamada De Carona Solidariedade e todo o recurso será investido na nossa nova ala de radioterapia. Para celebrar o aniversário de Rio Verde, a cidade será enfeitada com as famosas abóboras, símbolo do local. Olá, Rio Verde! Vamos iniciar a colheta das abóboras, símbolo máximo da nossa cidade. Em comemoração ao aniversário da nossa cidade, nós vamos enfeitar vários locais de Rio Verde com esse símbolo que é nosso orgulho. E bora trabalhar, Rio Verde! Um abraço a todos! Vamos ver o destaque de hoje no site do Sucesso no Campo. Biológicos são essenciais contra estresses climáticos do inverno. O inverno brasileiro, apesar de pouco rigoroso em geral, é sempre um momento que gera tensão nos agricultores, por ser um período que tradicionalmente apresenta poucas chuvas e tem aumentado riscos de geadas. É necessária redobrar da tensão a proteção da lavoura para reduzir os impactos na produção. A melhor indicação para a estação é manter o cuidado preventivo, ou seja, preparar as lavouras para absorverem os impactos climáticos. Parte importante dessas ações prévias consiste no uso de produtos biológicos, que agem justamente no fortalecimento das plantas e no condicionamento do solo. Confira esta e outras matérias na íntegra acessando o site sucessonocampo.com.br. O SC News fica por aqui e voltamos a qualquer momento com mais informações.